E o Atlético Piauiense, hein? Tá se reforçando, já terminou o prazo de contratações. Quem contratou, contratou, meu amigo. E o Clube Atlético Piauiense já tem seus reforços e eu tenho as informações agora pra você. Uma nova semana de treinos já foi iniciada pelo líder isolado da Série B do Piauiense. O elenco, comandado pelo técnico Austin Luiz, se prepara para enfrentar, neste sábado, o comercial na cidade de Campo Maior. Nós temos que aproveitar essa semana que temos pra trabalhar da melhor forma possível, porque vamos agora pra uma sequência de jogos mais difíceis, porque todo mundo já se conhece, né? Nós estamos conhecendo nossos adversários, nossos adversários estão nos conhecendo, então nós precisamos continuar trabalhando forte para que possamos, nos jogos, executar bons trabalhos. Apesar dos excelentes resultados dentro de campo e de conviver com o privilégio de sequer observar os seus adversários pelo retrovisor na tabela, a equipe do Atlético Piauiense tem convivido com seus problemas. O principal deles passa pela palavra lesão. Só na última partida contra o Flamengo foram três jogadores machucados ainda na primeira etapa. E os três nomes provavelmente não estarão nos planos do professor Austin Luiz no jogo de sábado. Dentro desses números, seguem em processo de transição os atacantes João Guilherme e Siloé e o volante Herbert. O departamento médico lotado forçou a equipe a voltar para o mercado. E essa semana, mais dois nomes se apresentaram. O versátil meio campista Tiaguinho, que estava no Iguatu do Ceará, na disputa da Série D, e o volante Guídio, também ex-Iguatu. Os dois têm comum o fato de serem velhos conhecidos do comandante. Eu fiquei feliz demais quando apareceu o convite. Resolvi aceitar de imediato, porque é uma ótima oportunidade de crescimento profissional. E espero fazer uma boa competição, ajudar a conquistar o acesso e a conquistar o título, consequentemente. Foi o professor que entrou em contato comigo. A gente já trabalhou junto em vários clubes, tem a confiança no meu futebol. E eu espero que a gente chegue e faça um bom trabalho e coloque esse time na primeira divisão. Além dos reforços, um nome deve retornar do departamento médico essa semana. É o caso do atacante Rogério Senna, que inclusive já treinou junto com o elenco na segunda-feira. Algo comemorado por Washington. Vamos esperar contar com todos, contar com aqueles que estão no departamento médico. Mas se não for possível, vamos trabalhar com os atletas que estão à disposição. A partida entre Atlético Piauiense e Comercial acontece no sábado, às 3h45 da tarde, no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior.